Olha só esse vídeo que viralizou nas redes sociais. Eita! Rapaz, aquela picada que dá. Vocês estão rindo aí, né? Estão rindo aqui, estão que dão gaitada. Rapaz, meu povo de trindade inventa cada uma, gente. Eu vou conversar aqui com o José Wilton. E como é que ela chama? A moça também? Maria Eduarda. Maria Eduarda, que história é essa de carregar o cachorro? Eu já vi cachorro que cai da mudança. Agora cachorro que passeia de moto com a família toda, isso aí foi a primeira vez. Conta o que vocês inventaram. Conta aí. Boa noite. É porque foi assim, é por causa da minha mãe, né? Aí eu peguei e nós foi pra lá. Aí nós fomos levando o cachorro, a ladeira, né? Aí na volta, como é descida, né? Eu nem desci devagar. Pegou, caiu no meio da bicicleta, mandei a bicicleta e ainda desceu a ladeira. Aí o menino pegou e viu e filmou. Filma na montagem e filmou. Isso aí é onde? Onde que é? Na Baixada do Maisa 2 com Maisa 1. Ah, na Baixada do Maisa 2 com Maisa 1. E como é que é o nome do cachorro? Trovão. Trovão. Olha o cachorro. Olha a cara do trovão lá, ó. Gente, e agora eu quero saber quem que fez a imagem. Porque vocês estão na bike de um lado e quem que passou do outro e fez a imagem. E aí, agora vocês estão famosos aí na Trindade, velho ou não? E esse cachorro aí é um pitbull, é? É. Não, então fala pro povo não beirar pra tirar foto, não. Não pode dar ruim. Pode não. É mesmo? Pela cara ali, eu vi que o bicho tava era muito, era assustado. Ele falou, meu Deus do céu, o que é que esses meninos estão fazendo? Rapaz do céu. E aí, como é que tá as coisas? É ele aqui, ó. Olha o cachorro aqui. Quis aparecer, né? Olha o trovão aí, ó. Quis aparecer a cara dele aí. Rapaz, o bicho é lerdo mesmo, hein? É, mas é que vocês que são donos, né? Eu não brinco não, não arrisco não. E como é que tá aí? Vocês moram no Maisa mesmo? Não. Onde vocês moram? Nós moramos mais que no Jardim da Luz, perto da Coca-Cola. Ah, perto da Coca-Cola. E vocês estavam indo? É, voltando pra casa. Ah, vocês estavam passeando ali e depois estavam voltando pra casa? Não, mas foi pra casa da minha mãe, lá no Bandeirantes. Ah, sim, sim, sim. Bom demais da conta. E aí, vocês esperavam que vocês iam virar um viral na internet? Não, na racha eu cresci só assim, no grupo aqui mesmo do setor, né? Aí, quando eu deu o pé, eu fui vendo as ações crescendo e crescendo. Eu falei, nossa, velho. Meu Instagram tá cheio de gente por uma mensagem. Roppa aí, ele tá segurando. Tá, calma, filha. A frosha aí que você tá segurando com muita força o pescoço dele aí pra ele aparecer na foto. Ah, não, pô. A frosha. Ah, ele tá... Ó, Dudu, ele tá aí deitado no menino assim, ó. Passando a cabeça. Ele é folgado mesmo. E aí, pessoal, tudo bem aí? É, ele é folgado. Tudo bem aí? Tá, graças a Deus. Então tá, qualquer dia desses aí, quando eu estiver passando por aí, meio do caminho, eu dou uma passada aí. Eu vou dar uma volta de bicicleta com vocês aí, qualquer dia. Qualquer dia nós... Eu vou com o Truvão também? Vai. Então coloca... Coloca a imagem da magrela ali. Tá ficando, é doido. Rapaz, essa magrela sua parece... É banco de mobilete, é? É! Sabia, sabia que era banco de mobilete. O nome dela é calanga. A calangona aí é banco de mobilete. Ela tá aí perto. Não tá não, né? Porque ela tá estranha aí, ó. Quatro pessoas, três, né, mais um cachorro. O cachorro também é gente, o Truvão. Quatro sentados ali, é porque o pessoal geralmente adapta, pega. Já viu, Dudu? Pega o campo de mobilete, o banco da mobilete, e coloca e adapta. Não, e eu vi aí que... Mas tem pezinho atrás e tem pezinho na frente também, né? É, é pra carregar mais gente. Rapaz, eu já andei num monarcão de cinco, moleque. Descendo ali do setor progresso. E ela é estilo monarcão? Não, é 24. É 24? Ela tá quebrada, ela quebrou hoje. Rapaz, e se eu for amanhã nós dar umas voltas aí no Maísa? Não, nós não dá, mas aí tá quebrada, ela quebrou, quebrou hoje. Você quebrou a bicicleta? Quebrou. Tá aí, né? Que banco dela quebrou. O que 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 quebrou nela? O banco? A garupa que quebrou. Ó, ó, quem tiver uma garupa aí, uma garupeira aí, ó. Se tiver o Santo Antônio, melhor. Você sabe o que que é Santo Antônio na garupa? Sim. O que que é? É o bichinho. É, o Santo Antônio é a volta, assim, ó, que cê chega e encosta as costas. Mano, andei de monarcão demais. Não, a minha tem, a minha tem aquele negócio de moto. É? Ah, não, então tá precisando arrumar a bike? É. Tá precisando? Então, ó, acho que eu vou dar um pulo aí amanhã, então. E aí nós arrumamos ela e anda de bike, que que cê acha? Tá bom, nós andamos aí. E o Truvão, vai andar na minha garupa ou não? Vai também. Rapaz, eu não arrisco, não. Ah, eu não arrisco, não. Tá ficando é doido. Eu, você tá ficando é doido. Então eu vou aí amanhã, pode ser? Pode ser. Combinado? Ai, caramba. Avisa a turma aí no Maísa. Maísa, Maísa 1 e 2, Bandeirante, Renata Parque. Eu vou, quem vai também, Maristela? O Truvão vai andar comigo na bicicleta. Tá aceito o desafio? O desafio é pra mim, né? Eu que sou meio doido mesmo. Vamos arrumar essa bike sua, tá comigo? Combinado? Combinado, hein. Beleza. E tem outra bike aí, não? Arruma uma bike emprestada com o vizinho aí, que nós tiramos até uma corridinha aí na descida ali da Elizabeth Marques. Conhece bem a região. Vai, vai. Vamos dar um rolê aí, pode ser? Pode ser. Show de bola. Inclusive, gente, amanhã vai ter Branquinha andando de bike lá no Trindade 2, na região leste. Mas vamos lá. Eu quero conhecer esse cachorro muito louco aí de perto. Rapaz, parece coisa de filme, né, bicho? Parece coisa de filme. Enche a tela aí, Dudu. Olha a cara do cachorro, bicho. A cara dele é impagável. Parece que ele tá curtindo o passeio. A lingona tá rebucando na boca, assim, ó. Olha lá. Bom demais. Mas vocês andaram de superlotação aí e quebrou o negócio mesmo. Vamos ver se nós arrumamos essa bike, né? Não, mas não foi, não. Foi por causa disso, não. Não, porque tinha um ferro de baixo e tava soldado. Aí bateu no pneu e quebrou. Ah, tá. Não, então vou dar um jeito de arrumar essa bike pra você. Amanhã eu tô aí, pode ser? Pode. Valeu, então. Então tá bom. Tá combinado, tá? Tá. Valeu. Um abração pra vocês. Um abraço pro Trovão Folgado. Tá até virando o oi, Dudu. Enche a tela aí, Dudu. Tá até virando o oi ali no colo dele lá, ó. Tira, tira, tira. Olha lá. Aí é manso mesmo, hein? Bom demais da conta. Gostei de conhecer vocês e amanhã eu tô aí, viu, molecada? Olha lá. O povo é vida louca mesmo, viu? Amanhã eu tô aí. Valeu, pessoal. Valeu. Obrigado. Amanhã nós vamos andar de bike. Vamos ver se nós arrumamos essa bike dele. Até abrir aqui os coisas aqui pra conversar pra toca.